Oi gente, eu estou aqui na Vila Criativa da Unidade da Vila Progresso. Eu estou participando aqui de uma oficina de criminária voltada para hipertensos e diabéticos. Eu estou aqui com a Gabriela, ela é nutricionista da Unifesp e ela vai explicar um pouquinho melhor o projeto. Tudo bem, Gabriela? Bom, esse projeto, essa atividade criminária é uma oficina vinculada ao estágio de nutrição social da Unifesp. Então, a proposta aqui é trabalhar a alimentação, a culinária, como uma forma de promover a saúde, de promover o cuidado. Então, estamos agora no dezembro, perto do Natal, as festas de final de ano. Então, é o momento de juntar a família para celebrar. Então, a gente quer resgatar essas outras dimensões da alimentação para além de se nutrir. Então, a questão social, cultural, o prazer. Então, essa é a proposta, trabalhar essas outras formas de promover a saúde por meio da alimentação. Muito obrigada, Gabriela.